Afinal, Dart, qual que é o seu nick no Minecraft? O meu nick é... Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais uma aventura aqui no canal, mais um pior mapa do mundo, feito por um inscrito. E esse mapa, ele é muito bem feito, galera, eu nem sei se é realmente o pior mapa do mundo. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o seu joinha aí debaixo do vídeo. É uma aventura bem legal, envolvendo sonhos, eu sei como vocês gostam de sonhos. Então, deixe o seu like. Será que esse vídeo pega 35 mil likes, pessoal? Com o cabelo de vocês e vamos que vamos para o vídeo de hoje, galera. Vai! Então, vamos começar aqui. A gente já começa com a placa falando, olha para trás. Vamos olhar para trás, galera. Estou com medo. Tuber Ghost! Por favor, jogue na versão 1.9.4. Opa, estou na versão errada. Já volto. Opa, tem uma placa falando, olha para trás. Por favor, jogue na versão 1.9.4. Olha, eu estou certo dessa vez. Galera, o mapa foi feito pelo Tuber Ghost, tá? Ele já fez um mapa para mim, eu já joguei. E, caraca, olha para essa estátua dele. Cê é louco, mano. Que coisa mais linda. O canal dele vai estar na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Adormecido. Será que o mapa chama Adormecido? Tá, para onde que eu vou? História e settings, créditos e informações. Vamos ver aqui algumas informações antes, pessoal. A gente vai para a história depois. Parece que eu estou em algum lugar. Ele está com uma tocha. Olha que legal essa tocha que ele fez, mano. Caraca, olha os mapas ali, velho. A gente já sabe que a gente vai jogar alguma coisa muito linda em breve, né, pessoal? Vamos lá. E foi importante. História 2 e vamos lá. Jess, lembra que eu disse que seu mapa estava quase pronto? Pois é. Aconteceu o imprevisto. O mapa bugou e sumiu da pasta de saves. Eu não tinha um backup dele. Então, praticamente um mês de trabalho foi jogado fora. Eu pensei em desistir, mas quando vi que você respondeu meu comentário dizendo que estava muito ansioso para jogar o mapa, eu me reanimei e decidi criar este outro do zero. A história desse mapa é bem diferente da história do outro. Se você quiser saber a história do outro mapa, veja o livro História 2 que está neste baú. Ah, não. Esse aqui é o outro mapa que eu já joguei. Ah, eu quero. Eu vou ler depois em off porque senão vai gastar muito tempo de vídeo. Mas eu vou ler sim, viu? Tuber Ghost. Vamos ver aqui. Os créditos foram todos feitos aqui pelo Tuber Ghost. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos para a história desse mapa aqui. Vamos lá. Cara, muito sensacional. Vai ser constrível muito bem, viu, Tuber Ghost? Sério. Histórias e settings. Vamos lá. Vamos deixar esse história 2 aqui para não confundir. História, settings e resource. Tem resource pack? Isso aqui é uma zoeirinha, né? Vamos lá. História. Vamos ver os settings primeiro, pessoal. Gráficos no máximo. Tire as nuvens. Video settings. Clouds off. Game mod 2. Está no game mod 1, né? Game mod 2. Pronto. Renderize no máximo em 8 chunks. Ok. Render distância. Não é 8 ou 6? Não é 6. Por que eu falei 8, mano? Pô, eu sou meio analfabeto, hein, véi? Você é louco? Use o resource pack jureg.zip. Epa! Então já volto. Pronto, resource pack instalado. Galera, vamos ler a história agora, né? Vamos pegar aqui a história. Vamos lá. Este mapa é baseado no mapa Asleep, que você já jogou neste canal. Peço que, por favor, que não me processem por direitos autorais. Enfim, como eu já disse, ele é baseado no Asleep. Asleep eu já joguei o 1 e o 2, pessoal. É sobre sonhos malucos. A gente dorme com um monte de sonhos malucos. Então, eu acho que este mapa também vai ter a ver com sonhos. Beleza. Porém, com a temática do canal. Caraca, mano, o mapa de sonhos com a temática do canal. Adorei. Vambora. Vamos embora, galera. Vamos clicar aqui. Você tem que ler os livros primeiro. Se você já os leu, clique de novo no botão. Tá. Vamos começar o mapa. Vamos começar, então. Adormecido. Criado por Tuber Ghost. Uh. É o que eu falo. Caramba, fiquei tanto tempo gravando piores mapas do mundo, que nem percebi que já tinha anoitecido. É melhor eu ir dormir. Caraca, mano. Olha o meu quarto que legal. O Jazz tem uns quadros aqui. Será que eu entro nesse quadro? Uma toquinha do Sonic. Será que eu posso pegar? Meu Deus. Eu sou o Sonic, mano. Eu estou lindo. Maravilhoso. Cara, que quarto mais lindo. Eu estou preso. Por Bad Rock. Realmente estou preso aqui. Tá. Vamos ver o meu quarto. Mano, que coisa mais linda. Linda. Oi, linda. Maravilhoso. Tá, exagerei. Tá, parei. Clica aqui para dormir. Então vamos dormir, pessoal, que eu estou cansado. Mano, que susto, velho. Algum tempo depois. Ah, eu estou caindo. Câmbio. Deixa eu tentar ler essa placa. Agora, deixa eu ler. Câmbio. Jazz Ghost. Sua missão é descobrir quem é o grande vilão desta história. Câmbio e desligo. Desculpa. Você que está com headset. Não, me perdoa de verdade. Me perdoa. Mano, o Neon Cat. Que legal. Tem um arco-íris aqui. Que lindo. Tá. Não confie no laranja. Acho que eu ia morrer se eu andasse no laranja. Tá. Não confie no laranja. O que é isso aqui, mano? Isso aqui é um capacete? Não sei, mas vamos lá. Clique para falar comigo. Zébostola. Olá, Zébostola. Nossa senhora, tudo escrito errado. Tudo bem que tigo, né? José Asnofo Brostnis Bali. O que é isso? Vamos começar em outro lugar. Aqui é muito Snuf. Não sei o que é isso. Ok. Josh Gzart. José Afanso Bostolabinski. Muito legal. Esse é o nome completo do Zébostola, galera. O que você quer de mim? Primeiramente, posso chamar só de Zébostola? Irineu. Você que sabe mais que eu. Hã? O nome foi atualizado para Zébostola. Ok. Por falar em Bostola, lembre daquele teu canal lixo de Minecraft que você tinha. KKKK. Que vontade de comer bolo de cenoura, cara. Quê? Eu te dou cenoura, mas em troca eu vou casar com sua irmã, a Jessie. Hã? O que tá acontecendo? Não, você é feio. Eu mesmo faço chover cenoura. O que? Tá chovendo cenoura. Cara, como que eu fiz isso? Será que sim? Estou sonhando. Uhul, vou voar. Cenoura. Nossa! Isso é um true. Não consegui ler. Meu Deus, eu tô voando. O que aconteceu? Super Minecraft Maker. Mano, o que aconteceu aqui? Eu encontrei o Zébostola no arco-íris. Aí o Zébostola me falou o nome completo dele e falou que queria casar com minha irmã, Jessie. Aí eu fiz chover cenoura e agora eu tô no Super Minecraft Maker. Mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Vambora. Isso que parece realmente o mapa do Super Minecraft Maker curtinho assim e tal. Vamos lá. Ah não. Ah não, velho. Ah não, gente. Chega. Não vem com essa mulher não, gente. Por favor. Vamos entrar. Oi, professora de balé. Eu nem imaginava que vocês saírem aqui. Ih, que escola de balé mais bonitinha e eu não posso sair. A gente sabe que eu vou ser expulso, né, galera? Vamos. Ah, vambora. Vai, hein? A gente sabe o que vai acontecer. Professora Jucinella de balé. Jucinella de balé. Sai daqui, Jazz Gusp. Jazz Gusp. Senão eu chamo a polícia. Você vai sair e para de atrapalhar minha aula nojento. Cala a boca. Cala a boca. Cala a bolsa. Cala a bolsa? Ah, eu tô preso, mano. Ela chamou a polícia pra mim. Ah não, velho. Nossa, velho. Vamos lá. Baú perdido do Herobrine. Mano, eu sei que é um mapa de sonho, mas não faz sentido. Vambora. Laranjas boloradas. Tem um diário aqui do Herobrine. Dia 5042. Já não estou aguentando. Me prenderam aqui só por causa daquilo, entre aspas. Nunca deveria ter dado aquelas frutas malditos. Me forçaram a vida toda a fazer o que eu não queria. Apenas por simples humor. Nossa, estou morrendo. E só queria dizer pra alguém que se por acaso encontrar este baú, seja capaz de acabar com a tirania de Jai. Quem é Jai? Quem é Jai? Jailson? Será que é Jailson Mendes? Ou é só o cara que chama Jai mesmo? Vamos embora. Vamos levar essas laranjas emboloradas porque eu adoro comer estragada. Brincadeira. Qual o poder de luta de Kakaroto? Eu não faço a menor ideia, Kakaroto. Goku? Não sei, Goku. Tá, estamos aqui em Parkour. Se prenda. Se prenda. What the fuck? O que aconteceu, gente? Tem flecha. Tem arco. Tá. Tem um botão ali. Vamos acertar. Nada aconteceu. Feijoada. What the fuck? Eu acertei, não acertei? Tá. Eu devo ter que fazer algum Parkour aqui? Calma. Se prenda. Ou aqui, será? Hum, o que eu tenho que fazer? Porque olha só. Tá, ganhei flash, ganhei mais um arco. Eu imagino que eu começaria aqui, ó. Ah. Mas não. Ah, entendi. Esse se prenda, galera. É pra eu me prender aqui, quer ver? Olha só. Aê, ó. Me prendi aqui. Aê, coisa linda. E eu não me desprendo. Resetei o mapa pra descobrir isso. Eu sou um gênio da lâmpada. Tá. Eu vou tentar acertar aquele botão ali. Olha lá, eu acertei, mano. Isso porque não acontece nada. Se não acontece nada, como eu vou começar? Ah. Esse slab não tava aqui da outra vez. Tava? Eu que sou muito cego, não percebi. Tá. Esses aqui são inúteis, né? Pelo visto. Porque eu tenho que pular ali, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso vai ser difícil. Não, pior que se eu pegar impulso direitinho. Quer ver, ó. Uou. Ah. Pera. Nossa, velho. Que difícil. Quero chorar. Mano, isso aqui dá. Ó, vamos ver quantos blocos. Vamos contar os blocos. Um, dois, três, quatro. São quatro blocos. Ainda tem diagonal no meio. É do jeito que eu gosto. E é com seca. Ai, meu Deus do céu. Vamos vir mais pra cá um pouquinho. Um, dois, três. Iá. A barra de espaço. Não. Mano, não dá. Ai. Milionésima tentativa. Não vai, mano. Não vai. Não vai. Eu estou desistindo. Eu estou ficando com raiva. Ai, foi. Nossa. Quase que o Minecraft tentou me dar o pulo duplo. Mas dessa vez não, Minecraft. Dessa vez não. 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 Deu pulo duplo de novo. Eu odeio esse pulo duplo do Minecraft. Mano, eu odeio esse pulo duplo do Minecraft. Porque é um pulo bugado, velho. Não é um pulo duplo tipo God of War. God of War é um pulo duplo bacana. Foi. Tá. Nossa, velho. Eu vou ter que... Nossa, velho. Eu vou ter que dar a volta. Mano, que negócio difícil. Que parco... Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Na moral, velho. Pulo de quatro blocos com seca é desumano. Não dá, mano. Ah, eu consegui. Meu Deus. Tá. Eu tenho que ir pra ali primeiro e depois pra lá, né. Não deve ter gido eu chegar ali, eu acho. Aqui eu já pulo mais fazível. Não acredito que eu apertei o botão de menos... Não, mano. Não, 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 não. Eu tô muito estressado. Vocês não fazem ideia, galera. Vocês não fazem ideia do tanto que eu tô estressado. Vambora. Foi. Aqui eu vou fazer papum, quer ver, ó. Papum. Ah, mano, mais seca não, bicho. Eu não mereço isso, gente. Vocês não me amam. Vocês não me amam. Eu tô com muita raiva. Por quê, senhor? Por quê? Por quê? Não dá, mano. Não dá, eu não tenho mais psicológico pra isso, não, galera. Olha, eu estou num sonho. Nos sonhos? A gente pode fazer o que a gente quiser. Olha, eu posso voar no meu sonho. Meu Deus, que coisa incrível. Ah, Jazz, você tá assistindo... Eu tô nem aí. Eu tô estressado. Sabe o que dá raiva? É que não basta o Parcular. Eu tenho que fazer essa parada de escada, que vocês sabem que eu sou horrível. E se eu errar, eu caio lá em... Velho, isso é desumano, Tubergoat. Isso aqui é desumano. Eu acertei o primeiro. Calma. Vamos pro segundo agora, gente. Calma. Eu vou descer aqui. Ai, 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 ai. Ai. Beleza. Tem que fazer a mesma coisa. Foi! Eu até taquei o arco, velho. No chão. Tá, beleza. E esse botão faz o quê? Sei lá, velho. Eu vou só subir e dar o fora desse pacu. Maldito. Eu te ortei. Vambora. Papai Noel mutante de novo. Nossa. Papai Noel mutante de ano novo. Feliz Páscoo. Papai Noel também deseja um Feliz Páscoo. É, também abriu praticamente. Ok. Jazz, me ajude. Porque eu comprei sapatos grandes demais. Vamos lá no planeta pé trocar eles. Esse é o Papai Noel. É o tamanho dos... Do sapato dele, velho. Meu Deus. Eu vou pro planeta pé. Você acordou e vai tomar café com leite. Casa do Jazz Gusp. Eu ainda tô sonhando, mano. Porque minha casa era toda bonitinha. Cafeteria da professora Juscelan. Malditos Vizó. Meu Deus. O que tá acontecendo, galera? Isso aqui é uma cafeteria. Essa aqui é a pior cafeteria que já foi na minha vida. Tem uma placa ali. Maldito Suco. Nos aprisionou aqui. Pobres camponeses. Vilão sem piedade. Faz referência a margarina. Dory e Ana. Viraliza. Minha nossa. O que tá acontecendo aqui, gente? Não tem café no Menescraft. Esqueceu. Jazz Ghost. Está nos ouvindo? Por que não responde, Jazz? E estão tentando te distrair com coisas sem sentido. Como o Papai Noel. Faz sentido. Isso faz muito sentido. Mas eu consegui um tempo para falar seriamente. Isso não é a vida real. Muito menos um sonho. Eu acredite. Ele tenta nos iludir. Te seduz a acreditar nessa realidade. Você sabe quem ele é? Não posso dizer. Apenas posso falar. Isso. Ele é sedutor. Hidratado. E gosta muito de uma certa fruta. Meu Deus. É o Jailson. Ele gosta de uma certa fruta. Laranja. Suco de laranja. Minhas dicas ficam por aqui. Agora. Ele é sedutor. Hidratado. Hidratado, mano. É o Jailson. Vamos voltar aqui. Uma certa fruta. Minhas dicas ficam por aqui. Agora termina a sua jornada. E derrote este ser que nos escraviza. Todos os viralins acreditam em você. Jazz Ghost. Quem que é viralins? Não entendi. Tudo a partir daqui não fará sentido. A não ser que você o ache. Vamos ver. Quiz. Tudo a partir daqui não fará sentido. A não ser que você o ache. Nescau ou Todd? Eu, Juliano Jazz Ghost, gosto mais de Todd. Passei. Ah, era a mesma opção. Ok. Dragon Ball ou Naruto? Dragon Ball. Também podia escolher os dois. É um quiz. Isso aqui não é um quiz, velho. Não é um quiz. Achei que fosse um quiz. Mas não. É só a questão de opinião. O que você gosta mais? É só isso. A verdade? Vamos ver a verdade, pessoal. Vamos descobrir a verdade. O caminho da verdade é confuso como um labirinto. Esse labirinto. Esse labirinto é hardcore. Pode crer. Se você realmente não conseguir completar o labirinto, lembrando, somente em último caso, use o Game Mod 3 e veja o caminho. Caraca. Nu! Ok. Eu vou acreditar em você quando você disse que o labirinto era hardcore, amigo. Você não estava de brincadeira, não. Bom, eu vou tentar isso sem usar o Game Mod 3, galera. Tá. Nossa, mano. Porque tem, tipo assim... Não sei nem como explicar porque ele é difícil. Ele é confuso mesmo. É bloco para tudo quanto é lado. Tem umas escadas aqui que não levam a lugar nenhum. Caraca. Esse é o labirinto hardcore. Eu acredito em você. Nossa, velho. Tá. Vamos para a direita? Não. A direita já fecha. Aqui abre. Nossa, senhora. Passei por um level aqui. Passei por um andar. Nossa, bicho. Aqui. 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 Não. Para cá. Véio! Que bagulho difícil. Passei aqui de novo. Boa. Eu acho que eu estou encontrando uma solução. Não. Nossa, velho. Nossa, buguei, pessoal. Pera, pera. Eu realmente estou bugando, velho. Minha visão está bugando. Achei mais um caminho. Achei mais um caminho. É que eu não sei isso aqui. Jesus sacramentado. Onde eu estou? Tá. Estou descendo. Estou descendo. Isso aqui deve ser um sinal bom. Positivo. Aqui tem uma parada. O que é isso aqui? Ah, não. É de onde eu vim, velho. Ah, meu Deus do céu. Ali era o começo. Caracoles, mano. Reconheço que esse é um labirinto bem hardcore e você não estava mentindo. Eu passei por aqui já. Minha nossa senhora. Vamos voltar. Pera. Ai, volta. Eu achei que se eu fosse descendo era o caminho, entendeu? Mas não necessariamente. Galera, eu acho que eu vou ter que usar o Game Mod 3. Sério. Eu não faço a menor ideia para onde eu tenho que ir, velho. Eu estou andando aqui a mais de meia hora. Eu não sei. Eu vim aqui antes. Meu Deus. Será que é uma passagem? Será que é uma passagem? Meu Deus. Eu achei. Meu Deus. Eu estava quase usando o Game Mod 3, velho. Sério. Porque eu não ia dar. Jazz Ghost. Quem é aquele cara? Meu Deus. É ele. Leia da esquerda para a direita. Se você descobriu quem é o vilão, comente aí no vídeo. Se você descobriu o que está acontecendo aqui, comente no vídeo. Gostou do mapa, Jazz? Ele continua na parte 2, cuja mesma eu vou fazer quando chegar a mil inscritos. Desculpa. Desculpa a chantagem. Mas eu me esforço muito no meu canal. Agora mude a render de Sans para DC Shanks e veja como foi feito o mapa no criativo. Mano, eu acho que o vilão é o Jailson. Deixem aí nos comentários, pessoal, quem vocês acham que é o vilão. Se vocês também acham que é o Jailson. Eu quero muito saber. Lembrando, pessoal, que o canal do Tuber Ghost vai estar na descrição desse vídeo. Ele quer que a gente chegue a mil inscritos no canal dele para ele poder fazer a segunda parte. Se vocês quiserem a segunda parte, vocês se inscrevam lá. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje. Foi uma aventura bem maluca. Foi um parkour que me estressou muito. E eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês curtiram. Não esqueçam de deixar o seu joinha aí debaixo do vídeo, que é super importante para apoiar o feedback dessa série de piores mapas do mundo. Esse aqui eu nem sei se até que ponto ele foi o pior mapa do mundo. Não, porque ele é muito bem feito, cara. Ele não tem tantos erros de português, assim, propositais. Só naquela parte que a gente conversa com o Zé Bostola. De resto, o português é normalzão. Mas, enfim. Se vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, galera. Será que esse vídeo pega 30 mil likes? Eu coloco o amor de vocês. Deixe seu joinha. Até a próxima. Falou-se e fui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma